Todos que é a minha casa e essa família que me adotou Decão e companhia, professora E é por isso que eles me colocam no meio dessas nega-versas Não é porque eu sou boa, não É porque gosta de mim É porque gosta de mim Não, mas que horror eu estar aqui Que horror eu estar aqui do lado Que difícil Mas vamos lá, vamos lá Vamos mostrar pra quem a gente veio Show de mão Eu sei que o professor carrega essa música Mas ele canta, canta, canta ela E eu acabo deixando, não vou cantando E chega uma hora que tem que fazer Isso aí mesmo, tá bom Eu vim Na terra vermelha Eu sei desigir Descansa E pouco vou desfilar Eu vim Da serra da maior montanha Porendo a serra da madeira Pra onde vou desfilar Eu carrego E por isso carrego No meu pato a minha força 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 No meu pato a minha reza No meu pato a minha reza No meu pato a minha reza Eu sei que tinha que descalça, que pouco pôde sonhar Eu vi, eu vi que a terra da maior montanha Olhando a terra da madeira, pra morte poder chegar Eu vi, eu vi que a terra da madeira Do meu pato a minha força, do meu pato a minha força Do meu pato a minha força, do meu pato a minha reza Do meu pato a minha reza Do meu pato a minha força, do meu pato a minha força Do meu pato a minha força, do meu pato a Do meu pato a minha reza Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Do meu pato a minha força, do meu pato a minha força, do meu pato a minha força